Momento Saúde e Nutrição Em nossos estúdios a Carla Metzner, viu? Acertei o nome hoje, viu, Carla? Bom dia! Bom dia, Marcos! Bom dia a todos os ouvintes! Tudo certo! Tá querendo que eu faça outro quadro aqui já! É verdade, é verdade! Inclusive, brinquei com a Jéssica na quinta-feira passada que eu tinha começado o quadro com o quadro Tendências, né? Mas não é! Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo! Hoje, só pra alertar o pessoal, presta atenção no programa de hoje, porque é o último de 2018, viu? Depois, duas próximas quartas-feiras, não teremos o Momento Saúde e Nutrição, só dia nove daí, né? Depois de hoje! Isso! Senão eu vou vir falar de coisas saudáveis depois do Natal, depois do Ano Novo... Vamos dar um tempo, né? Vamos falar antes, então, né? Vamos dar um tempo, né? As pessoas ficarem aí relaxadas, né? Assim, mas... Verdade! Nada de exagero! Verdade! A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre uma alimentação saudável no fim de ano, né? É, isso aí! Importante também, né? Sim! E qual que é a dica que você tem pra passar pra todos os santerenenses, pessoal que tá ouvindo aí, pra... Que nem diz a Dani, não enfiar o pé na jaca valendo, não enfiar o pé na jaca dele é vizinho, né? Assim, no fim de ano! É, porque Natal vai ter todo ano, tem Páscoa todo ano, tem aniversários toda semana, toda... Praticamente! É, e assim, agora, essa época, você tem encerramento de muitas coisas, quase todos os dias... As confraternizações, né? É, exatamente! Então, assim, você vai deixar de ir? Não vai, né? Claro que não! Então, vai deixar de comer? Também não! Também não! Vai deixar de beber? Também não! Também não! Então, vamos... Mas, assim, podemos, talvez, com moderação, né, Marcos? Também não precisa, assim, tem dez sobremesas e você pegar todas, né? Então, assim, tentar fazer uma forma mais... Mais saudável, assim, né? Tentar comer alguma coisa, assim, antes de você ir numa festa, por exemplo, tipo, come uma fruta antes de você ir. Aí você já vai saciar um pouquinho mais, se você não comer muito lá. Só tem pessoas que pensam assim, não, não vou comer nada, porque vai ter coisa muito boa e eu vou comer tudo que tem. Então, aí... Vou aproveitar! É, daí, com certeza, no outro dia você já vai estar com uns dois quilos a mais. Então, assim, é... Ou procurar, assim, servir bastante saladas. Agora, assim, oferece bastante saladas cruas, saladas cozidas. Então, são opções menos calóricas, né? Então, mas essa dica, assim, de comer alguma coisa antes de ir pra uma janta é muito interessante. Comer uma barrinha de cereal, talvez, ou uma fruta mesmo, que aí você consegue se controlar, né? Na janta, assim, pra não estar exagerando mesmo. Sim, e os carboidratos? Então, aí começa, faz farofa, arroz, mandioca, maionese, pão, cuca. Ah, só coisa boa, né? Tudo isso é oferecido numa simples... Numa simples, não, mas numa janta, né? Numa refeição. Numa refeição, tanto no almoço, como na janta, né? Sendo que não seria necessidade de fazer tantas opções. Porque, assim, eu faço sempre assim, principalmente pros meus pacientes, quem vai almoçar em restaurante, por exemplo. O restaurante, ele precisa agradar a todos. Sim. Então, assim, tem pessoas que gostam de uma coisa, tem pessoas que gostam de outra. Então, ele tem que fazer arroz, macarrão, polenta, mandioca, às vezes faz tudo no mesmo dia. Claro que, às vezes, troca e tal. Mas aí, você, que está lá consumindo, você não precisa comer todos. Tem que ter um autocontrole, né? Exatamente. Escolher um, um carboidrato. E aí, como que você vai fazer? Se você gosta mais da maionese, então, no domingo, tem uma festa, então, come maionese. E não come arroz, não come pão, né? Não come cuca. Então, assim, isso tudo ajuda, porque, assim, essas massas, esses carboidratos, eles se transformam em gordura, açúcar no organismo e o excesso em gordura. E é onde que localiza, tudo na barriga, né? E aí, as pessoas reclamam, ai, como que aumentou minha barriga e tal. É tudo do carboidrato. Então, tem que cuidar disso um pouquinho daí, né? Verdade. E os alimentos diet, light, são interessantes também nessa época? É, às vezes, ajuda um pouquinho, assim, porque acaba diminuindo a quantidade de gordura, a quantidade de açúcar, né? Porque os alimentos light, assim, eles são reduzidos em açúcar e em gordura. Os diet, hoje, eles já estão vindo, assim, com redução de gordura e sem açúcar, né? Então, já para as pessoas diabéticas. Então, assim, tem muitas opções e é legal, assim, optar por isso também, porque ajuda um pouquinho nessa redução aí de caloria mesmo. E tu falou, tu citou antes das sobremesas e tal. Tem algumas sobremesas que são mais indicadas nessa época também? É, então, assim, o legal, assim, é tentar optar por sobremesas de frutas, né? Às vezes, saladas de frutas. Mas as pessoas fazem salada de frutas e colocam açúcar? Não é necessário, porque, assim, você não vai chupar uma laranja e colocar açúcar na laranja, né? Eu sempre falo, mas por que o suco de laranja as pessoas colocam açúcar? Se chupar laranja, não precisa colocar açúcar, né? Então, assim, fazer essas opções, assim, optar pelas frutas, assim, da época, agora, a melancia, a manga, né? Agora tem bastante, mas tem que cuidar de não exagerar na manga, porque a manga é uma fruta muito calórica, né? Mas é uma fruta saudável. Pêssego, abacaxi, ameixa. As frutas oleaginosas? Não, as frutas oleaginosas também entram, né? Também entram nessa questão das sobremesas, nessa questão até de comer antes de sair de casa, tipo, as nozes, que nem você, dessas ali, amêndoas, castanhas do Pará, isso usa muito nessa época, né? Mas é uma coisa, hoje, que a gente pode usar o ano todo. Então, assim, como um alimento saudável, como um alimento funcional, porque ele ajuda na redução de colesterol, aumenta as gorduras boas do nosso organismo. Só que é uma coisa, assim, que você não pode consumir um pote inteiro. Ah, vou lá na Nutrivida, comprar um pote de castanha, comeu tudo hoje. Não pode? Então, você pode comer três, né? No máximo ao dia. Fazer o racionamento. Mas isso é legal, assim, dá pra colocar nas saladas, uva passa, né? Então, assim... Isso é bastante uva passa nessa época também, por sinal, né? É, os panetones, né? O pessoal não gosta muito, eu já gosto de uva passa. É, e é uma coisa, assim, que ajuda, assim, saciar. Quem tem muita ansiedade, assim, no meio da manhã, no meio da tarde, comer, assim, uma colher, uma colher, mais ou menos, assim, de uva passa, ajuda, assim, porque você fica mastigando, né? Então, já dá essa sensação de saciedade também. E ela alimenta também, é uma opção. Você pode comer uma fruta e mais um pouco de uva passa. Também é legal. Do que comer carboidratos, né? Sim. No meio da tarde. E o pessoal que realmente comer demais, agerar no fim de ano, o que deve ser feito? Qual é a orientação, Carla? Então, assim, Nada de ficar em jejum, né? Tentar, ah, no outro dia eu não vou comer nada porque comi demais no dia anterior. Então, assim, é iniciar uma alimentação já mais saudável no dia seguinte, é fazer vitaminas, evitar o pão, daí fazer sucos, fazer sucos verdes, fazer uma alimentação mais leve mesmo, né? Daí faça, assim, talvez uma alimentação sem o carboidrato, ou faça só mais uma carne com saladas. Então, consiga compensar um pouquinho, né? No outro dia pra que não tenha esse exagero todos os dias, né? E se você sabe que você já vai numa janta hoje à noite, já controla um pouquinho aquilo que você vai comer durante o dia, né? Essa questão de doces, de chocolates, né? Então, assim, deixa pro final de semana, né? Não fica comendo toda hora, todos os dias. Pense pro momento quem quer manter o peso, quem quer manter a saúde. Tem pessoas que tem colesterol, tem diabetes, tem triglicerídeos altos. E se continuar comendo, não tem essa redução, né? Então, aí envolve várias questões de saúde mesmo. Então, assim, tentar pensar em outras coisas, não pensar só em comida, né? As pessoas acabam pensando só em comida. Mas, claro, tudo é prazeroso, tudo é gostoso nessa época. E, assim, o legal é que agora as pessoas se reúnem e se reúnem para comer. Geralmente é assim. Ah, tem encerramento. Vamos fazer comida. É Natal. Vamos fazer comida. Todo mundo pensa em comida, né? É verdade. Então, é normal isso. É uma época de festa, é uma época gostosa, mas é uma época de se cuidar também, né? E lembrar que o Natal é o nascimento de Jesus, né? Nós estamos comemorando o aniversário de Jesus, né? E não somente o Natal em si, não somente o Papai Noel, não somente os doces, né? E pensar aí nessa reflexão divina mesmo, né? Então, que é bem importante. Verdade. Carla, você então só agora, dia 9, né? Eu só volto ano que vem aqui agora, né? Só ano que vem agora. Então, já aproveitando, Marcos, desejar a todos, assim, um feliz Natal, um abençoado Natal, né? Para as famílias, para todos. Que nós possamos estar ano que vem aí juntos novamente, né? Quanto tempo já aqui na rádio? Desde 2012, acho que foi. É, faz tempo, né? Faz tempo. Desde 2012, quando a André ainda fazia. Começou com a Andréia, né? É, começou com a Andréia. Com a Andréia, depois, quando o Marcos assumiu. É, mas olha, faz mais de... Olha, seis anos. Por aí, mais ou menos. Tempo. Nossa, e só falando coisas boas, né? Então, assim, eu espero, assim, que tudo que a gente vem falando, assim, para algumas pessoas, tem pessoas que, ah, nem liga e tal, não querem seguir uma alimentação saudável. Tudo bem, mas se uma pessoa seguir ou falar... E a gente vê isso, né, Marcos? Assim, as pessoas vão lá na loja e falam, nossa, eu ouvi você na rádio, vim buscar tal produto. Ou, ah, eu comecei, depois que você falou, eu comecei a tomar mais água, comecei a fazer isso e aquilo. Sempre aparece, né? Então, assim, sempre as pessoas comentam, sabe? E daí, relato que tiveram uma melhora. Então, isso é gratificante, né? Para a gente continuar, né? Verdade. E vir aí sempre dar essas dicas, né? Então, é bem legal. Legal. E quem quiser, assim, uns docinhos diferentes, tem os produtos light, os produtos diet, lá na Nutri Vivo. A cesta de Natal, né? Quer fazer uma cesta, para dar de presente para uma pessoa que tem diabetes. A gente tem granola sem açúcar, sucrilho sem açúcar. É, daí tem esses produtos diet, lá, acho que eu falei, que é os chocolates, né? Eu só não estou tendo panetone esse ano, né? Então, assim, foi tão rápido, assim, que as empresas tinham e, de repente, já sumiu tudo, né? Então, é... Mas, assim, essas coisinhas, assim, daí você faz uma cestinha legal, alguma coisa assim, já se programa, né? Para que a gente possa organizar. Porque na segunda, a gente vai atender só na parte da manhã, no dia 24, e a gente vai fazer atendimento normal, tá? Eu ia pedir o horário de atendimento essa semana normal. É, nós não vamos fazer esses horários estendidos depois das 6, né? Então, a gente vai atender das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 6h. Aí, no sábado de manhã também, das 8h ao meio-dia. Daí, na segunda-feira do dia 24, nós vamos atender na parte da manhã somente. e na outra semana, que era o dia... No dia 1º, ali, 31 e dia 1º? 30, 31. 31, na segunda? É isso, na segunda-feira? Também a gente vai atender só na parte da manhã também. Daí, nos outros dias, são atendimento normal mesmo. Vamos passar um bom Natal aí, né, Marcos? Verdade. Iniciar um ano, assim, cheio de saúde, com as bênçãos de Deus aí. Com muita animação também. E com muita animação, né? Verdade. Feliz Natal para vocês, Carla Doutre Vida. Feliz Ano Novo também. E que 2019 permaneça a parceria legal aí. Com certeza. Um abraço a todos. Obrigada.